Presta atenção nessa reportagem, pra mim, um dos principais assuntos desta quarta-feira. Ele é cobrador de ônibus e faz sempre aquela rota. Ela é a passageira do ônibus e faz sempre aquela rota. E agora, uma discussão, uma briga, uma confusão dentro do ônibus e o cobrador mata a passageira. O cobrador de ônibus matou a passageira depois de uma discussão por motivo banal, zona norte de São Paulo. A briga começou dentro do ônibus, mas Davi, conhecido como Cotonete, o cobrador do ônibus, esperou Andressa descer. Quando Andressa, que é frentista, estava chegando no trabalho num posto de gasolina, o cobrador foi atrás dela e a agrediu com uma faca. Um simples golpe suficiente pra tirar a vida desta jovem, que tem uma vitinha, uma vida inteira pela frente. Vamos ver a reportagem completa. A reportagem ficou pronta agora. Assunto inédito no Balanço Geral. Vamos ver. Andressa Souza tinha 27 anos. A jovem estava a caminho do trabalho quando foi assassinada. Já era noite. Tudo começou dentro do ônibus em que Andressa estava. Ela e o cobrador tiveram uma discussão. A briga virou xingamentos e agressões. Fumou as dores de um passageiro. E aí ela se desentendeu com o cobrador, a forma como ele falou, e aí ela cuspiu e bateu na cara dele. Segundo a polícia, Andressa desembarcou nesse ponto que fica aqui em Santana, na zona norte da capital. O cobrador também desceu do ônibus e foi atrás da moça. Ele teria dito que foi agredido no rosto por ela e que no momento de fúria pegou a faca e atacou Andressa. Ele ainda tentou fugir, mas foi preso em flagrante. Os policiais aprenderam com ele. As roupas, manchadas de sangue e a faca utilizada no crime. Foi tudo encaminhado para a perícia. Andressa foi atingida no pescoço. Policiais militares faziam patrulhamento quando encontraram a jovem caída no chão. Ela ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu ao ferimento. Ninguém tem o que falar dela. Onde você for procurar informação, só tem o bem para falar dela. Ela é uma pessoa muito cativante, muito para cima, muito alegre, muito brincalhona. Nossa, demais. Davi Januário da Silva, de 60 anos, conhecido como Cotonete, foi indiciado pela polícia civil por homicídio qualificado, motivo fútil. Em nota, a empresa de ônibus em que o cobrador trabalha disse apenas que o fato ocorreu fora do veículo, no final da operação do serviço de transporte de passageiros. Numa rede social, a companheira de Andressa diz que não consegue entender o que aconteceu. Indignada, ela ainda desabafa. O seu jeito de ser corajosa fez com que você perdesse a vida covardemente por um ser abominável. Justiça, somente. Só justiça. Que ele pague pelo que ele fez. Porque ele pegou ela covardemente pelas costas. Ela não esperava, não deu nem chance dela se defender. Olha, o Lamartine está me chamando ao vivo para atualizar o noticiário. Olá, Lamartine. Ele continua preso? Vai responder atrás das grades? Ou vai conseguir sair? Ele já confessou tudo? Ele falou por que ele fez? Ele disse que ela deu um tapa no rosto? Essa informação foi confirmada? Atualiza o noticiário para a gente ao vivo. Por favor, Lamartine. Gotino foi tudo confirmado. Ele confirmou, inclusive passou detalhes para a polícia. Ele está preso na cadeia, cumprindo aí a prisão preventiva. Ele vai aguardar o julgamento na cadeia. O fato é que toda essa cena, tudo que a gente descreveu agora, foi sim confirmado. E uma informação que chegou para a gente agora há pouco, Gotino, é que ele tem 60 anos e se aposentou há apenas 3 meses. Então você veja que com essa idade, já nessa situação, acabou cometendo um crime, matou a moça e também acabou destruindo a vida dele. Então são essas as informações. Foi tudo confirmado, Gotino, esse crime na Zona Norte de São Paulo, que começou com uma discussão banal dentro de um ônibus coletivo. Gotino. Olha aí, o cara acabou de se aposentar, conseguiu a aposentadoria, continuou trabalhando e aí o que acontece? Perde a cabeça e é o que eu sempre tenho falado aqui. Domínio próprio. As pessoas precisam ter domínio próprio. Ele não suportou o fato de ter sido agredido. Ela deu um tapa nele. E aí ele prometeu vingança, esperou ela descer. Quando ela desceu, ele atingiu com um golpe. Ele destruiu a vida dele e destruiu a vida dela. Que ele pague. Ele tem 60, que ele fique 60 anos atrás das grades. Entendeu? Porque ele sabia o que estava fazendo, porque ele esperou o ônibus parar, esperou a moça descer, foi atrás dela e covardemente atingiu ela pelas costas. Ah, Gotino. Mas ela deu um tapa na cara dele. Justifica? Justifica? Nós vamos voltar aos tempos de olho por olho, dente por dente? Claro que não. As pessoas precisam ter domínio próprio. Se ela o agrediu, para o ônibus, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, mas não agrida a moça a ponto de tirar a vida dela. Foi isso que aconteceu. Agora, Davi está preso, o cotonete está preso e a família dele tentando com os advogados uma liberação para que ele responda em liberdade. E aí E aí